Só um instantinho, por favor. Ótimo, então me mande pro e-mail. Ok, obrigado, tchau. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. O que foi que eu te trouxe aqui hoje? É a vaga de diretora operacional. Isso, muito bem. Na verdade, essa vaga nós chamamos de diretoria operacional, mas é bem mais do que isso. Posso te dizer, Larissa, que vai ser talvez o trabalho mais importante que você já exerceu ou irá exercer na sua vida. E vai exigir de você muitas responsabilidades e requisitos. E vai ser necessário ter muita mobilidade também. Por exemplo, Diana, você vai ter que ser capaz de passar várias horas de pé ininterruptamente. Vai ter que se abaixar muito, vai ter que se curvar muito, ou seja, você vai precisar dispor de muita energia. Quanto tempo é esse jornal de trabalho? São cerca de 135 horas, como eu te falei, quase que ininterruptas. É mais ou menos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sem intervalos? E eu não tenho nenhum tipo de intervalo? Não há intervalos, Larissa. E como eu almoço? Você almoça às vezes, quando o seu cliente já estiver almoçado. Como é que é isso? Samuel, a carga exige um alto poder de negociação e de relações interpessoais. Além disso, você tem que ter conhecimentos em medicina, finanças e gastronomia. Ok. Precisa também ter muita atenção e muito cuidado com o seu cliente. Inclusive, você vai precisar algumas vezes passar a noite com o seu cliente. Como assim? Acompanhar o seu cliente durante a noite. Além de tudo isso, Samuel, você precisa saber trabalhar em um ambiente extremamente caótico. E muitas vezes sem contar com a colaboração dos seus companheiros. Meu Deus, mas e feriado, hein? Não existe feriado. Não tem folga, não tem ano novo, não tem Natal. Não existe nenhuma espécie de feriado. Como eu falei antes, a carga horária é quase que ininterrupta. É mesmo? E a minha vida? Na verdade, se você tiver uma vida e tiver interesse nessa vaga, a nossa recomendação é que você abandone a sua vida. A tendência desse trabalho é ficar cada dia mais pesado. E eu gostaria de saber o que é que você está achando dessa vaga. Eu estou achando ela desumana. Estou achando complicado alguém se adequar ao que você está me exigindo. Mas é possível. Você acha? Acho. E é importante falar que a empresa não tem a menor intenção de pagar nada por isso. Ou seja, não há nenhuma espécie de salário. Não, porque já era a minha próxima pergunta. Qual é o valor de um salário para um cargo desse? Não existe salário. Como não existe salário? Não existe. Mas é permitido por lei? Sim, é permitido. Inclusive, nesse exato momento, existem bilhões de pessoas exercendo com muito louvor essa função. Quem são esses loucos? Quem? Quem? Quem são essas pessoas? Esses loucos também são conhecidos pelo nome de nós. Nós. Só nós. Nós. É verdade. Para eles todos os requisitos. Amém.